E quantas vezes o 1759 foi a única opção de me levar até o destino E quando as portas se fecharam, vários manos se ausentaram Dificuldades formaram meu ensino Agora é grife da Dior, fone da maçã Seque-se prazer com as presenças sem compromisso Agora é bulgari no pulso, 30 mil na bag Seguindo está, me curte, nas ruas persegue Tentou pousar, mas não vai tá Diz um muro tão alto que não dá pra enxergar Santos quer cuidar da minha vida Vou mandar minhas contas pra você pagar Só na Lacoste, eu deixei 18 mil Fechei as portas, mas a gerente se abriu Fui lá na cons, embulei a macera Dropa na língua que eu tô no Vila JK Sembrante, das interessantes Nós é MC, mas elas pensa traficantes Normal, normal, nós tá na picadinha 9-9 é o patrocínio forte da matilha Sembrante, das interessadas Muda quando vê nós chegando quase em boca Normal, normal, nelas sem interesse Comentar com a amiga que seu sonho é ter um desse É, eu sigo firme e forte na portura de maloca Tiro Nessie, baby, tiro e guerra e joga Espirro quatro clique do perfume que elas gostam Joga calça, diz que tampa todo doce e mola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Não sei da Lacoste, hoje é gripe da Balmain Da moda, e os quatro rodas Mercedes, bem Isso é pra mostrar que nós não tá atoa Vindo, gueto, solto, morro, terra da garoa Onde tem mulher boa, onde eu me sinto bem Tem caipirinha do seu Zé que não tem pra ninguém Pagode a noite toda e a vizinhança vem E a resenha come solto junto com as demê Sembrante, das interessantes Nós é MC, mas elas pensa traficantes Normal, sou mal, nós tá na picadinha 9-9 é o patrocínio forte da matia Sembrante, das interessadas Muda quando vê nós chegando com as invocadas Normal, normal, não é lá sem interesse Comentar com a amiga que seu sonho é ter um desses Nós é MC, mas ele tem Esse vocês conhecem só pelo nome É o DJ Tavares Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo